Minha senhora, com licença, eu sou do programa de olho na piscina de clube e eu gostaria de alertá-la sobre a qualidade dessa água. Antes de entrar, verifique se os frequentadores não estão fazendo coisas impróprias na piscina. Impróprias? Aham. Que bom se tudo tivesse um controle de qualidade tão rigoroso quanto o combustível BR. Programa de olho no combustível. A garantia de qualidade dos postos BR. Quem mais entende de combustível no Brasil. A garantia de qualidade dos postos BR.